Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de notícias do mundo da bola aqui pra vocês. E antes de começarmos as notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda bastante o canal. Se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e também internacional, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora pras notícias. Pra começar o vídeo galera, vamos falar do Santos, que confirmou que Roger Guedes pode ser o substituto de Rodrigo. Isso mesmo, José Carlos Pérez, presidente do Santos, confirmou em entrevista que Roger Guedes pode ser o substituto de Rodrigo, que está indo para o Real Madrid. O mandatário afirmou estar atento à situação do atacante atualmente no Xandolo Neng da China. O ex-Atlético Mineiro e Palmeiras tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro e pode conseguir a liberação. E agora vamos falar do Palmeiras galera. Vendido para a Europa, ex-palmeirense é oferecido ao próprio Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Brigando na ponta por todas as competições nos últimos anos, o Palmeiras se tornou um dos clubes que mais negocia atletas com o futebol europeu. Entretanto, nem todos os jogadores que foram negociados pelo Verdão são titulares absolutos no Velho Continente. Um dos grandes exemplos é o de zagueiro Vitor Hugo, que tem contrato com a Fiorentina da Itália. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, nesta sexta-feira, dia 10, o defensor de 27 anos de idade está analisando a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Por essa razão, nos últimos dias, o seu nome chegou a ser oferecido para três gigantes da Série A, o próprio Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Então, para você que é torcedor de ambas as equipes, comenta aqui embaixo o que vocês acham de uma contratação do zagueiro Vitor Hugo, que jogou um excelente campeonato brasileiro pelo Palmeiras em 2016 e atualmente está na Fiorentina, lá da Itália. E para finalizar o vídeo, galera, vamos falar da notícia que já está sendo mais falada aí nesta segunda-feira e que todos vocês já devem saber. O goleiro Sidão, galera, lembrou de sua mãe e se emocionou e disse que a atuação pelo Vasco foi a pior da sua vida. O goleiro teve falha determinante no primeiro gol sofrido na derrota por 3x0 contra o Santos. Bom, galera, o goleiro Sidão viveu um dia para se esquecer. Com a falha que determinou o primeiro gol do Santos na derrota por 3x0, o goleiro admitiu falha. E em entrevista após a partida, disse que esse foi um dos piores dias da sua vida. Acho que sim, por ser dia das mães e estar com o nome da minha mãe nas costas. Hoje vai ficar marcado de forma bem triste, disse ele em entrevista à Rádio Jovem Pan. E bom, galera, infelizmente a internet pode ser boa, mas também pode ser muito ruim. E ontem foi o caso, porque era dia das mães, o goleiro perdeu sua mãe aí. Para quem não conhece a história do Sidão, tem um vídeo falando aí sobre a história dele para você acompanhar e ficar mais informado sobre o goleiro. Ele perdeu sua mãe e quase abandonou o futebol, entrou em depressão. Então ontem foi o dia das mães e o goleiro estava com o nome da sua mãe nas costas. E acabou afirmando aí que foi o pior dia da sua vida, galera. Porque muita gente criticou bastante o Sidão e fizeram muita zoação em relação ao craque da partida, galera. Que ele não aceitou muito bem. Então, infelizmente, a internet ontem faltou um pouco de sensibilidade para o goleiro Sidão. E eu quero que você comente aqui sua opinião sobre o acontecimento de ontem, galera. Infelizmente, foi um acontecimento bem triste. E se você se colocar no lugar do goleiro Sidão, todo mundo erra, todo goleiro, o melhor goleiro do mundo falha. E ontem foi o dia das mães, galera. Infelizmente, ele não pôde estar com a mãe dele. Então, deixe sua opinião aqui embaixo o que vocês acharam aí sobre a votação aí que gerou mais polêmica ainda sobre o craque da rodada feita pela Globo, galera. Então, isso gerou mais revolta ainda na internet. Porque, obviamente, foi um troféu bem irônico, galera. E o próprio goleiro não aceitou muito bem. Então, deixe sua opinião sobre esse acontecimento aqui nos comentários, beleza? Portanto, as notícias foram essas. Para você que quer ficar por dentro de mais notícias, é muito simples. Basta deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Então, vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu, falou e fui! Fui!